Música 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 Um bom dia, um bom dia. 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 É legal, mas o nome é diferente. Um bom dia. Inc��ar novamente mean. Um bom dia. 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 E aí E aí Você tá mostrando A gente vai de sol, né? Tem que ver e álva-se. Ah, mas é até tomada, né? Tomada! A primeira festa é melhor É Agora teremos só Eu sei que teremos Eu sei que teremos Eu sei que teremos Eu tenho que fazer esse caramelo Eu sei que eu sei Vamos fazer uma escada aqui, pode ir lá O bravo é muito legal . . . Não pegou a caneca, né? Boa! Boa, boa! Não tem mais a carreira! É, do que é o outro aqui? É, do que é o outro aqui! É verdade! O nosso ingrato! Não pegue a dia 15 minutos! E ele vai! Pega pelo menos a dia 15 minutos! Hum... Caralho... É só 20 reais, cara! Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada